Música Olá, tudo bem com vocês? Meus caros alunos, minhas caras alunos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, professor de matemática, estamos aqui para darmos prosseguimento aos nossos exercícios do Enem. Mas antes de mais nada, não se esqueça de visitar nossa página na internet, no YouTube, Enem por Mateus Prado. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. Algumas pesquisas estão desenvolvidas para se obter arroz e feijão, com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 miligramas e o teor de zinco é de 2,0 miligramas. Para 100 gramas de feijão é de 7 miligramas o teor de ferro e de 3 miligramas o de zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente arroz e feijão respectivamente? Ora, o que nós vamos fazer? Temos aqui um sistema. Reparem. O A vamos chamar de arroz pasme e F chamaremos de feijão. Nossa, que observação, né? 1,5 A mais 7 F corresponde a 12,25. Mas o que é isso? Isso corresponde ao ferro. Lembra? Lembra o que ele falou? 2 miligramas de arroz mais, ou de arroz de ferro e mais 3 miligramas do zinco. Corresponde a 10, que é o zinco que ele comentou. Então, voltando a falar, que ficou meio confuso. Pegando tudo o que ele falou no texto, 1,5 de arroz mais 7,0 do feijão, corresponde a 12,25, que origina o ferro. Aqui eu estou pegando do arroz e aqui do feijão. Somando esses dois, dá 12,25 de ferro. Com relação ao zinco, do arroz é 2,0. Do feijão é 3,0. Corresponde a 10 miligramas de zinco. Ora, temos um sistema. Como resolver esse sistema? A primeira equação eu multipliquei por 4 e a segunda por menos 3. Por que isso? Repare aqui. 1,5A mais 7F igual a 12,25 vezes o A. Multiplicando, teremos aqui 6A mais 28F igual a 49. E aqui embaixo? Menos 3. 2A vezes menos 3, menos 6. Menos, por que menos? Porque eu estou multiplicando aqui por menos. 9F, por que 9F? 3F vezes 3, dá menos 9. 10 vezes menos 3, dará menos 30. Temos aqui o meu sistema. E agora é só somar. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu somo, reparem que o A some. 6A menos 6A, 0. 28F menos 9F, 19F. Igual a 49 menos 30, 19. O meu F valerá 1. Apenas 1. Vamos agora, já que eu achei o meu F que vale 1, substituir o A lá de cima ou o lá de baixo. Vou substituir logo o A de cima, já que o A está positivo mesmo. Então, 6A igual a 28 vezes 1, igual a 49. O A será igual a esse 28 vezes 1, 28, que está somando, passando, subtraindo. E o 6 eu vou mandar dividindo. Teremos o quê? 49 menos 28, dividido por 6. Teremos que 21 dividido por 6 corresponde a 3,5. Multiplicando agora, já que ele está falando em 100 gramas, tanto de arroz quanto de feijão. O arroz, 3,5 vezes 100, 350 gramas. Com relação ao feijão, 1 vezes 100, 100 gramas. Então, quanto que necessito de feijão e de arroz? De arroz, 350 gramas. E de feijão, 100 gramas. Isso nos dará a alternativa C. C de Corinthians, novamente. Dúvidas, pessoal? Espero que não. O exercício relativamente simples. Eu que me confundi aqui na hora da explicação e na hora de ler, porque é chato. Então, tudo bem quanto a isso. Não esqueça de visitar a nossa página na internet. O Guia do Enem, www.guiaenem.org.br Tudo bem, pessoal? Um abraço e até a próxima.